Salve aí, aqui é Carlos Carlos, sou aí da correria da luta social, sou repórter da TVT também, TV dos Trabalhadores, dentre outros trampos e lutas. E eu posso dizer o seguinte, velho, quem me conhece sabe que eu não sou muito afeito a partido político, e a essa coisa mesmo do sistema eleitoral e tal, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo aí, porque o Giva é um mano que eu boto fé aí, que vai representar se ele estiver lá, o cara tem história e não fala muito não, ele vai lá e faz, e tá do lado dos mais excluídos na ponta da pirâmide, e é isso, velho, eu acho que se você não for anular, bota no Giva, tá ligado? Que é o cara aí que eu acho que mais indicado pra vereadora aí, nesse momento, estamos aqui no cordão da mentira hoje, que é um ato aí, contra a ditadura passada e vigente, e o Giva tá aí também, não corre, e é isso, mano, bota fé, essa é a minha dica aí. O Giva é meu candidato a vereador, 5-0-0-6-6-6, alternativa pra fazer de fato que o mandado seja algo de transformador.